Pedro Chaves, para vir para cá conosco, por favor, senador, depois V. Exª vai usar da palavra a sua presença aqui nos honra. Deputado Paulo Foleto. Obrigado, presidente Jorginho, quero cumprimentar V. Exª, cumprimentar o ministro Afif e todos os que lutam pela sobrevivência e pela qualificação da micro e pequena empresa no Brasil. O dia 5 de outubro deveria ser lembrado por números robustos de crescimento desses negócios que representam cerca de 30% do PIB brasileiro e mais de 50% da mão de obra do país. Mas, infelizmente, a retração da economia encolheu ainda mais os incentivos e créditos disponíveis para os micro e pequenos empreendedores. Dados do IBGE mostram que a vida útil das empresas brasileiras caiu de forma acentuada nos últimos anos. Dessa forma, a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa foi criada justamente para discutir os rumos e desafios dos pequenos negócios no Brasil. O desafio de nós parlamentares é grande no sentido de garantirmos um ambiente favorável, não só de criação de novos empreendimentos, mas, principalmente, de sustentação para aqueles que estão no mercado. Embora a situação convide para o sacrifício do pequeno empreendedor, nós não podemos deixar de destacar as ações desta Casa em prol das micro e pequenas empresas. Nesta semana, aprovamos a nova lei geral que possibilitará o refinanciamento das dívidas e, ainda, esticou o projeto de pagamento, que era de 60 para 120 meses. Outras medidas importantes, contempladas pelo texto, prevêem para 2018 o aumento do teto do faturamento. Para as empresas de pequeno porte, o teto do faturamento será de 3,6 milhões, saltará de 3,6 para 4,8 milhões. Já os microempreendedores individuais, que o limite de faturamento é de 60 mil reais anuais, poderá, em 2018, faturar até 81 mil. Dessa forma, encerro dizendo que o momento é crítico, mas não podemos deixar que empresas cruciais para o país fechem as portas, sem o apoio importante das políticas públicas. Temos feito o nosso papel, mas procurar ir além para garantir a sustentabilidade da economia é fundamental para a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Parabéns a todos que têm essa bandeira como luta aqui no Congresso e na economia brasileira, que, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Deixar aqui o meu abraço para o Vavá, nosso presidente da FEMICO, agora não mais presidente, e prefeito eleito de Santa Leopoldina. Em seu nome, cumprimentar todos os micro e pequenos empreendedores do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, um abraço a todos.